A tarde calma lentamente vai morrendo O sol declina preguiçoso no horizonte A luz suave do ocaso vem descendo Sobra a imensa floresta verdejante O astro rei se despede com ternura Vela verde alcatifa deslizando Como ondas de ouro e de púrpura As volhagens das árvores vai beijando A tarde morre radiando Poesia é hora da ave maria Tudo é paz, tudo é amor O sol despede com a sua luz vermelha A natureza se ajoelha aos pés do seu criador A juridia arrulhando na panhada Suavemente vai chamando a companheira Os animais procuram suas pousadas Risca o espaço a garça branca pantaneira Até o rumor da cachoeira sua avisa Contagiada pela placidez da tarde O odor das flores trazido pela brisa Enche o espaço de paz e tranquilidade A tarde morre radiando A tarde morre radiando Poesia é hora da ave maria Tudo é paz, tudo é amor O sol despede com a sua luz vermelha A natureza se ajoelha aos pés do seu criador Trazendo o neve e o sorriso de agonia Roçando as grimpas da floresta a brisa corre O último eco do rumor do dia Num derradeiro suspiro a tarde morre Depois de um dia de trabalho proveitoso O sertanejo no seu rancho junto aos seus Humildemente se descobre respeitoso Sentindo na alma viva a presença de Deus A tarde morre radiando Poesia é hora da ave maria Tudo é paz, tudo é amor O sol despede com a sua luz vermelha A natureza se ajoelha aos pés do seu criador A natureza se ajoelha aos pés do seu criador O sol despede com a sua luz vermelha A natureza se ajoelha aos pés do seu criador Amém.